Você tem medo de Blu... 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 Cláss? Pois assista esse vídeo e não vai ficar mais com medo! Uh! Arthur! Vem a brinca com a gente! Hoje a gente está indo no... Bar... Boletário! Na reserva? Na reserva? C? C? R? L? P? A gente chegou na reserva... Bora lá, Aninha? Bora lá! Nossa, olha que lugar lindo, gente! Daqui a pouco a gente vai ver as borboletas, né, Ana Valentina? Gente, posso falar uma coisa? Na vida real não pode pisar! Mas vocês perceberam que tem borboleta, tem lagarta? Será que transformaram a lagarta e a borboleta em brinquedos? Vamos lá! Viu? Viu? Só lagarta! Segredo é não olhar para baixo! Conseguiu! Olha gente! E esse bicho de cima é muito difícil de descobrir. E esse de trás não sei se dá para ver aqui? Porque é uma formiga também. Esse é um formigueiro visto por dentro Coisas que a gente não consegue ver Ó, tem os canais Olha, gente Dá pra ver as formigas aqui na borda Nossa, gente Olha quantas formigas É tipo um quebra-cabeça de mil peças É tipo um quebra-cabeça de mil peças, né? Encontrou Borboleta macho, fêmea e vão namorar Aí vai voar Vai comer O que será que a borboleta come? Folha Quando ela tá nessa fase da vida dela Ela tá comendo folha Mas quando ela for adulta, assim, voando Ela vai tomar suco de flor Então ela vai lá na flor e toma o suco da flor Visita outra flor e toma todo o suco E assim ela tá fazendo a reprodução das plantas, né? Olho de coruja vai procurar folha de bananeira E vai pôr o ovo lá O ovo fica lá Normalmente são branquinhos O ovo dá olho de coruja Os dias vão passar Vai ficar escuro o ovo e vai nascer a lagarta A lagarta nasce, come a casquinha do ovo onde ela tava E depois vai comer folha Se a mamãe dela era uma olha de coruja E deixou ela na folha de bananeira Ela vai comer folha de bananeira E aí vai virar um casulo Se a mamãe dela era uma borboleta preta assim, ó Era uma borboleta preta Que procurou a folha de cipó Deixou o ovo Aconteceu tudo isso aqui Ela nasceu do ovo e vai comer essa folhinha aqui Que a mamãe dela, essa borboleta Deixou ela nessa folha Ela se encreve, esse bicho vai machucar a minha mão se afegar Você acredita que não machuca? Porque ela vai virar um casulo Trocou a última vez de pele Lá dentro ela vai se transformar em borboleta Ela ainda tá aí dentro? Tá aqui dentro Só mudou a pele Tipo, vamos dizer que a roupa dela mudou um pouco E aqui não vai comer mais É uma fase da vida dela Que agora ela só vai ficar aqui dentro se transformando Né? Pra próxima etapa Quando ela for borboleta Ela come o que? Folha Daí ela vai comendo, comendo E vai fazendo o que? Trocando de? Pele Pele Aí chega um dia que ela vira um? Casulo Do casulo Daí ela fica um tempo andando no casulo Até que ela sai daqui como? Barboleta Sabe tudo! Já entendeu toda a vida? Fechou Toda a natureza Coisa mais linda Olha, filha Olha a Lila se mexendo, filha Que bonitinha Pode deixar que isso é espinho Quer pegar ela na mão? Não tem espinho Quer pegar ela na mão, filha? Parece que é espinho Parece, né? É, não Ó Pegue Não, tô com medo Com delicadeza Com delicadeza Fora daqui, não pega, tá? Aqui, tá vendo? Tem até fiozinho de cedo ali É interessante Achou interessante essa? É? Esse é o raguinho dela? Ela tá fora daqui, não Pega É não Ó Olha Olha que bicho diferente É verde É verde É bonito Tem sua beleza Ela se camufla muito Agora a gente vai conhecer o borboletário, né? Borboletário São de espécies que a gente tem no Caraná, Rio Grande Sul, Santa Catarina Algumas a gente já teve ou tem aqui no viveiro também Ali tem a olho de coruja, tem essa azul aqui embaixo, tem uma azul pequenininha Essa foi usada na folha de bambu e essa vive aí como adulta 4, 5 dias Eu gostei daquela grande azul de escura Nossa Uma mais linda do que a outra, né? Gente, isso aqui é um berçário Não ficou arroscada Tá viva, não vai morrer Porque alguma coisa aconteceu Olha aquela ali Agora essas aqui nasceram de algum desses casuntos aqui, ó Essa aqui acabou de nascer Ela nasceu agora Nossa, incrível Ela nasceu, olha Ela rompe essa casquinha, nasceu, secou a asa e a gente soltou lá Aqui rompeu, tá sequinha Aí nasceu Aí aqui Aí também, outras pés Nasceu É de bater o casulho quebrado Ó, que foi na mão É, vou lentir Pega a borboletinha, ninha Pega a borboletinha Ela adora a borboleta Olha que amor Vamos soltar ela? Quer soltar ela ali? Olha Tente soltar ela ali Quer soltar ela ali? Pode soltar Então solta Ei, soltou Tchau, borboletinha Ih, a borboleta grudou na Ana Valentina Aqui o borboletário Depois, quando elas nascem Eles colocam elas aqui no borboletário Aí vocês procuram assim Olha que lindo E a gente foi lá fora sozinha Tem uma olho de coruja Outra olho de coruja Que linda a borboletinha aqui, Ana Essa é da flor do maracujá É, essa é da flor do maracujá, é isso mesmo? É da maracujá Você aprendeu, né? Essa é da maracujá mais linda Essa é da maracujá Nossa, que linda Você encontrou uma bem escondidinha aqui embaixo Olha 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 Levante aqui pra gente ver Ai, gente Que lindo A minha avó ia adorar Ela gostou de você Olha só, gente Coloca o dedinho Coloca o dedinho pra ela aí O dedinho O dedinho Olha Tinha uma colocada na sua mochila Tinha, né, filha? Mãe, tem uma colocada É o ataque das borboletas Não, as borboletas são legais São, são legais Mãe tá brincando Olha Que legal Gente, é muito legal aqui É muita borboleta Vocês não tem noção Agora nós vamos ver as tartarugas O que é isso, gente? É comida de peixe Eu não sei se dá pra enxergar Esse aqui Vou mostrar aqui Eu vou jogar ali no lauta Beijinho nos corações Beijinho nos corações Pai, comeram minha isca Olha, comeram minha isca, mamãe Pai, não tinha nada, né, mãe? Não sei Agora eu não sei se é esse peixe Agora eu vou jogar lá Beijo, comeram minha isca Pô, comeram minha isca Pô, comeram minha isca